Se você abre a foto da gente e ainda dá zoom A saudade tá no nível 1 Se você me difama pros outros e chora depois A saudade tá no nível 2 Se as compras do supermercado que mal davam pra uma semana Tá durando um mês, a saudade já passou do 3 Se aparece uma barata no quarto e sem querer me chama É certeza que ainda me ama Se ainda sente o gosto do meu beijo Se ainda sonha e sente o cheiro Do meu suor no seu travesseiro Que apaga meu contato e temer É um cabo de guerra e a saudade rindo no meio Dos dois idiotas esperando quem liga primeiro Se você abre a foto da gente e ainda dá zoom A saudade tá no nível 2 Se você me difama pros outros e chora depois A saudade tá no nível 2 Se as compras do supermercado que mal davam pra uma semana Se a saudade tá durando um mês, a saudade já passou do 3 Se aparece uma barata no quarto e sem querer me chama É certeza que ainda me ama Se ainda sente o gosto do meu beijo Se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro Que apaga meu contato e tem medo É um cabo de guerra e a saudade rindo no meio É um cabo de guerra e a saudade rindo no meio Dos dois idiotas Se ainda sente o gosto do meu beijo Se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro Que apaga meu contato e tem medo É um cabo de guerra e a saudade rindo no meio Dos dois idiotas esperando quem liga primeiro Cabo de guerra